Dance se souber versão 3 minutos de músicas atualizadas Dance se souber versão 3 minutos de músico 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 Dance se souber 3 minutos de músico Dance se souber versão 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 3 minutos de músico Dance se souber 3 minutos de músico Dance se souber 3 minutos de músico Dance se souber versión 2 minutos de músico Dance se souber versão 3 minutos de músico Dance se souber âncer create restoring 4 minutos de músico fechado Sua楽 manage Tapcómo San� Dan Das Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixonada Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Toda vez que você vem em mim, se encender No movimento montanha, cavalgando de quatro Toma capa na rádio, só botar a cara de safar Dance souber, músicas de 2022, que estão ficando esquecidas Prazer é certo, se grama, eu só lamento É que o prazer é certo, se grama, eu só lamento É só uma botada na nozinha, uma botada É só uma botada na nozinha, uma botada É só uma botada na nozinha, uma botada Eu estou com o pico, mas tem que ser possível Pode ser, mosturado, bigode fino, só fala que é padido Mas quando ele pega, puxa meu cabelo Dá tapa na bunda e joga lá dentro Ai, ai, caralho Bota, 10 pra você Cabelinho meu marrento Esse é, esse é meu marrento Cabelinho meu... Bora se movimentar, tiktokers Dense se souber a coreografia Lá, 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 ah, ah Putos, suas, tete Tento da evoca e prata Tocando os cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós mete macha Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, postando minha glocada Se se faz de santa, mas eu sei que cê safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Tocando os cobaias, beat jogando na cara Já convocou as faixas, já subiu o gol Aqui não é palma que tu vai sentar Aqui não é palma que tu vai fuder Já pega de vinte pra nós embrasar Puta safada que assim topecer Alguém embora, se apaixonou no trafica Que troca, atire pra gente, ei Os criada palma te deixa a vontade e bebida Fudê, 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 fudê Dance souber versão músicas que bombaram em dois mil e vinte e dois Beat gostosinho Gosta, gostosinho Solta aquele beat gostosinho Gosta, gostosinho Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim LK, é o Breno, é o Pedrinho Segura As menina do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começando a revolar Vai devagarinho, começa a flexionar Vai devagar, a novinha do Tiktok Vai devagarinho, começando a revolar Raspadinha, limpinha Vem pro morro do sábado Raspadinha Raspadinha Gostei Droga na minha cara, vai Pare vendo, joga cabelo Desliza Rebolando daquele jeito Fudê, fudê, fudê Pare vendo, joga cabelo Desliza Rebolando daquele jeito Droga na minha cara, vai Dance-se soube Especial 3K Elas passou Olhou Gostou Sorriu Que puta safada Elas querem sentar pro hot Que puta, que puta safada Elas querem sentar Já convocou as faixas Já subiu o gol Aqui na palma que tu vai sentar Aqui na palma que tu vai fuder Já pegar de vinte pra nós embrasar Puta safada quer se torpecer Alguém embora Se apaixonou no trafica Que troca-tire pra gente Os criada palma te deixa a vontade bebida Fudê, fudê, fudê Fudê, fudê, fudê E você tá pra traficar Enquanto eu aperto Fudê, fudê, fudê Olhou pra gente Sincera safada Bota-se de frente Quer saber do que tá Fazer o que quiser Toma tapa Toma tapa Mas a verdade é que você Nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Porque seu coração é Voltei, caralho Muito, muito bom dia, meu povo Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar Vai, caralho O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela acertou Ele piquei Ela jogou o rabão lá na selva Bora, 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 borrubu No complexe do limão No complexe Bora, boro Bora, boro Bora, boro Bora, fim do vo Bora, fim do vo No complexe Na movimentação, a movem até então Você é só braço Fecha uma voz dela, faz a jugatinha Andou na prancha, cuidado tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Eu te amo, Erika Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando montão Dane-se souber, versão músicas de 2022, especial 4K Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Teto da evoca e pata, tocando escobaias, beat, jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós metem, marcha Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Você é pra frente, pra frente, o brinho, cabeça vira e bora Toma, 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 boladão Aê mulher, eu tô, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coche Se tu não quer, passa bem que tá vindo Outro buceto e tu não quer Dane-se souber, 6 minutos de músicas antigas Prosperando de fato, nego, é minha forma de estourar champanhe Yeah, yeah É dinheiro como uma bomba Por cima lá cê bebe a arranha Quando a noite caiu Loura, zona azul de fuga na favela Se jogou logo que me viu Estampa do desejo de dar a xeréca Aí veio jogando água, eu moreno do balanço Quem mandou se apaixonar pelo hábito de dentro Eu empinou ele bem, ficou que ele bem Eu empinou ele bem, ficou que ele bem Eu empinou ele bem, ficou que ele bem Ela faz o que as outras não Mas é por DJ 2W que ela vai pro chão Abre e fecha, quer revoca de um jeito Bom bom, gosto de fudendo ela Porque ela tem um dom de fudendo Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim Deu catu, 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 catu Pra não gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim Deu catu, pra não gostosinho Me chama de amor, pede com carinho Tem foca que eu gosto, fudendo escuridinho Ela me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Me pega de quase Já sei onde foi Alma, princesa, o vapo, o vapo vai rolar Em tu viagem de avião, uma princesa Com pressão, só vapo, o vapo do malvadão Ela joga, deixa o cascarão Esporte, bat, bat, tesão Vai pintar no meu coração Em tu viagem de avião, uma princesa Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de te me molhota De roupa, eu me trocava pra fazer Ela era que é alguém Bailou uma, gosta de bailar Bailou uma, gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta Rebola no pique, Anitta Escuta a batida, do nada ela vira Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Aí, vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Quebra, vai, quebra Quebra de ladinho De ladinho, vai, pega assim Vai, faz o coraçãozinho Caga de ladinho Faz o coraçãozinho Você tá pra cima Tá movimentando, jogando a peteca Pra cima, pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca Pra cima, pra baixo Ai, caralho 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 Desenrola Bate Joga de ladinho Desenrola Bate Joga de ladinho Dançarina Tá com um pouquinho de grave aí, tá, cara? Quem é? Doida passando Olha que mina louca Brigando de madrugada Simplesmente o rapão viciado Perdido na rava safada Malvada Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideia errada Mas não consigo viver longe dessa ajudada Toda vai pra praça Sempre brota de casa Simplesmente ela Completamente viciado na rapadeira Não quero mais nada Só sentada Ser macetada Ela ama o barulho É tufi, tufi, pa, fi, pa Não fez pipi Me apaixonei na sua botada Na minha sota, baby É só macetada Desse jeito que tu mete Já tô gamada Galo de menina Hoje eu vou botar pra beber Joga tudo em pipi Toma, toma Toma, toma Toma, soca O peitinho primeiro Vai mostrar o pedido a mim E pin nesse rabetão Ela já tá louca Faz já que é sentar E me mostrando pra você Não vou tirar sua boca Vai mostrar o pedido a mim E pin nesse rabetão Ela já tá louca Dando soco na tua puta Eu te chamo de facinho Tchau, tchau, tchau Sua, mal Mãe Moreno, morenida Sola, cada um Mais um Daqui não é uma cuba Ansias, suja, só mexe Bom, bom Ai Vocês querem dançar um pouquinho? Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Bota na boca, bota na I can keep a secret Put my mind on your body And your body on my mind Gotta taste for the cherry I just need to take a bite TikTok Dance Challenge 2023 Andou na plancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo Falcão, te amo Erika Apoio, apaixonado Se ser Green, green girl Blue, blue sky You better go party on a day Dense se souber Versão, Rio de Janeiro Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha, nem me morde Se não há fiel discopo Desce, desce, talarica O nosso rito nessa aqui Ela vem pra cabagada Toda tatuada Cuida, 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 cu Vem pra cá sem sentimento. Dense se souber, atualizada 2023. O corpo suado e você por cima de mim. Quando eu te encontrar, é sequência de lobesinho. Vai pedir, manda pra elas. Vai ter que descer, vou me segurar. Sente não me encarazinha, vou me apazorar. Não é só por você, a luz do celular. E as estrelas vão para a minha mãe. Vai ter que descer, vai ter que descer. Esse é o DJ Edu. Olhou pro GB, vá vá vá. Cê é puto, cê é puto, cê é puto. Só vou votar porque teu love é absurdo, cê é puto. Tchau, tchau.